Nove presos morreram num confronto entre facções rivais no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Fica na região metropolitana da capital de Goiás. Outros 14 detentos ficaram feridos e mais de 100 aproveitaram para fugir. A notícia da rebelião atraiu centenas de parentes de presos, principalmente mulheres. A falta de notícias gerou muito desespero. Ninguém avisou nada pra gente. A rebelião teria começado depois de uma briga violenta entre facções inimigas dentro do presídio. E cerca de 100 presos aproveitaram a confusão para fugir. A polícia militar usou duas tropas especiais e um helicóptero para recapturar os fugitivos. Até o fim da tarde de ontem, pouco mais de 30 tinham voltado ao presídio. A administração penitenciária confirmou que nove presos morreram e 14 ficaram feridos. A penitenciária abriga 1.200 detentos do regime semiaberto. Mas só 400 deles podem sair porque tem trabalho com carteira assinada. No momento da rebelião, todos eles estavam na unidade vigiada por apenas seis agentes prisionais. Eu te garanto que se tivesse mais seis agentes lá hoje não teria acontecido essa tragédia. Mesmo depois do fim da rebelião, os parentes continuavam aflitos porque os nomes de mortos e feridos não foram divulgados. Vamos então atualizar esses números da rebelião. Revana Oliveira, bom dia para você. Quantos presos já foram recapturados até agora? Bom dia. Segundo a Superintendência de Administração Penitenciária, dos 106 presos que fugiram, 37 foram recapturados. O sindicato dos agentes penitenciários diz que o número de fugitivos é maior, pode chegar a 300. Os nove corpos ainda não foram identificados. Esse trabalho deve ser feito pelo IML de Goiânia. Dos 14 feridos, dois permanecem internados em estado grave. Voltamos à redação do Fala Brasil.